A quebra com o padrão habitual gera um misto de excitação e também essa excitação está acompanhada de algum tipo de desgaste psíquico. Se é realmente um quadrifobia de avião, ele tem tratamento medicamentoso para alívio de sintomas. Acho que inicialmente você pode usar um remédio apenas pontualmente, quando estiver uma hora do embarque, aí você diminui os sintomas. Você pode usar também um hipnótico dentro do avião para dormir. Agora, se o paciente tem que fazer muitas viagens de forma muito frequente, então vai ser melhor fazer um tratamento mais contínuo. Geralmente a gente usa algumas medicações antidepressivas, o nome genérico é antidepressivo, mas na verdade o medicamento atua também nos sintomas fóbicos, nos sintomas de ansiedade. Música Música